Porque pode juntar, não dá, eles não conseguem competir contra mim. E vocês larguem o futebol. E vocês larguem o futebol. Pode ir? Pode. 3, 2, 1... Fala, galera do vosso canal! Eu sou o Rossini. E, galera, tá começando mais um vídeo no vosso canal, mano. Se você não for inscrito aqui no canal, desce agora e se inscreva, por favor. Que a gente tá quase chegando a 6 milhões de inscritos, mano. É isso mesmo, reta final. Todo mundo compartilhando bastante o vosso canal. Mandando pros amigos, pra família, pra todo mundo se inscrever no vosso canal. Porque, mano, esse canal tá muito fera, de verdade. A gente não para de postar vídeo na quarentena até agora. Então são dois vídeos novos todos os dias, 10 horas da manhã e 18 horas. Fechou, galerinha? Então divulga, a gente vai bater 6 milhões. Vai ter muita coisa fera aqui no canal depois dos 6 milhões. Então vamos bater o mais rápido possível. Fechou? Bom, galera, hoje a gente vai fazer um desafio aqui bem bacana, que é... Sem o Juninho, porque ele não está. Está com diarreia, então ele não vai gravar. Ah, que triste. Tem esse galerinha, galerinha no menino. Então a gente vai fazer um desafio, sim por si. Eu, Rossini, contra o Luquinha. E... Eu vou tirar o apelido. Pink Boy. Lazy Tal. Pink e o cérebro. Lazy Tal. Pink e o Cabeça Grávida. Vamos lá, vamos fazer o desafio hoje, então, dos atacantes. Rossini contra a Luquinha, contra a Letícia. Inédito, hein? É, isso é inédito. Letícia nunca jogou contra o Lucas ainda, né? Parecia um vídeo normal. Porém, olha o que aconteceu. Até hoje não. Então, hoje a gente vai poder ver aí qual vai ser a... Resultado. Ah, vocês entenderam. Beleza? Se por si vamos começar, muito like. Comenta aqui embaixo quem você tá... Pra quem você tá torcendo. E quem você acha que vai ganhar, né, mano? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua hashtag. Bora começar, então. Muito like. Vamos bater 50 no likes nesse vídeo. Vamos começar. E pela primeira vez na história do canal. Rossini. A canhota mais poderosa do YouTube. Lucas Manela. Cabelo rosa. Style. Rando. E Letícia. Adivina. A melhor jogadora do YouTube. Estão se enfrentando nesse duelo. Que vai pegar fogo. Mas. Ninguém imagina o que irá acontecer durante o evento. Vocês vão se surpreender com isso. Vamos começar, então. Primeiro desafio, Letícia. Você pode escolher. Posso escolher? Pode escolher. Eu vou no que eu vou bem, então. Bola por cima. Bola por cima, então. Primeiro desafio. Três tentativas pra cada um, beleza? Galera, serão três desafios. E quem soar mais pontos vence. Quem ficar por último aí, vocês sabem o que vai acontecer. Vai pagar castigo no nosso canal, beleza? Então muito like no vídeo. Vai, Letícia. Vocês ouviram ele, né? Além de ter, além de escolher esse porquê eu vou bem, o único desafio que eu vi o Lucas fazendo e não indo tão bem foi nesse. Então tem que ser esperto nesses momentos. Primeira bola da Letícia. Vou jogar, hein? Quatro, três, dois, um, go. Eu falei, eu falei que hoje não vai dar pra esses dois atacantes aqui. Um a zero pra mim sair na frente. É, ela escolheu o desafio bem porque era o que ela vai bem, né? Então vai, Letícia. Você tem três chutes, não é só um. Entendeu? Um, dois, três. Calma na cabeça. Não é possível. Sabe quando você sabe que vai acontecer? Eu sei. Estabilizei o adversário. Agora a Letícia vai errar. Ela vai errar. Vai. Joguei. Sim, meu. Vai, vai, vai. Eu vou fazer um ar. Fica que vai, né? Você parou a bola, nem saiu, velho. Ah, não? Era só você ajeitar pro meio e bater a desperdiçou. Letícia tá desumilde. Eu sei que eu vou fazer o último gol e eles não fazem nunca dois, três. Pesado, hein, né? Bora. O que ela falou? Não, eu fiquei não. O que você falou? E eu faço esse último aqui e vocês não fazem dois gols, dois chutes de três. Jogar, hein? Terceira e última da Letícia. Joguei. Joguei certíssimo. Defendeu. Maraca, rebote também. Eu avisei. Dois de três. Eu duvido que eles vão melhor do que eu nesse desafio. Os atacantes não são muito bons em chute. Não, ela tá afiada hoje. Peraí o que ela tá falando, né? Eles não são bons de chute. Não chora, bebê. Tesouro. Vai, Lucas. Deixa eu ser lona florinda hoje. Tesouro. Eu fiz biscoitos. Tesouro. Ela pingou no morro. A bola pingou no morro e foi pra esquerda. Pra direita. Tudo normal. Tudo normal na programação normal do vosso canal. E não o microfone pra Letícia ficar falando sozinha ali. Mas você comentou em todos os meus chutes. Eu vou comentar no seu. Lucas, que eu vou pra cima. Pronto, hein, mano? Tico pronto. Gostei. Amar. É que esse desafio é pra quem tem qualidade, tempo de bola. É isso. Terceiro e último chute. Vai zerar o desafio. Acertou no pênalti, né? Um. Vamos, Gost. Vem. Sai. Bora, Dona. Um. Vamos, Gost. É, é. Estouro. Vamos, Gost. Como planejado, como esperado, Letícia 2, Rossini 0 e foi pênalti ainda. O Luka chegou lá no pênalti pra ele. O primeiro desafio foi da Letícia que escolheu, né? Então, tá fazendo a sua parte, tá vencendo. Agora vai lá, Luquinha. Pode ir? Pode ir também. 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... 3, 2, 1, foi. Ah, não vou. Não é, pingou duas. Ai, não. Ah, mas tá com o negócio, pingou rápido. Ah, pingou rápido. Tá sem tempo de bola, meu garoto. Pingou duas. O meu jogador tá com tempo de bola, sim. Não, mas você vai sair. Volta aí, então. Vê aí, então. Não. Não, volta. Não, volta. Tá tadinho, tá sem tempo de bola. Perdeu a primeira. Segunda chance. Segunda chance. Pode ir? Deixa eu jogar bem. Aí, ó. Aí, a bola. Aí, não é possível. Lucas. Eu não perdi a primeira chance. Tá com o clube errado. E o segundo? Você perdeu ou não? O que foi isso? Foi dois chutes ou não? Ele vai ficar quieto, ele fica bravo. Não quero falar. Lucas, é o terceiro chute. Vai logo, mano. Então vai. 3, 2, 1, foi. Você tá muito a vontade de xingar ela, né? Não sei. Não. Terceiro, último chute. Zero gols, como esperado. Foi. Ai. Ah, não. Tá rápido. Nossa. Retira. Vem cá. Vai. Cai, 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 cai. Pô, mano, meu. Eu consegui. Bom, primeiro desafio, então. A Letícia venceu a gente. Tá na vantagem de dois pontos. Mas, calma que foi o desafio que ela escolheu. Então a gente pode agora escolher desafios que são ruins pra Letícia. Tá ouvindo? Vai ser bom pra você ao meu pé. Tá ouvindo, Lucas? Então. Lucas escolhe agora o segundo desafio. Mano, o que eu quero é chute de média distância. Mas, mano. Eu vou bem nesse? Tô avisando? Ela vai bem? Ah. Tô avisando? Bom, galera, beleza. Então o Lucas escolheu o chute de média distância, vamos fazer o chute de média distância. Mas é um desafio que a Letícia vai bem também, né? Não tão bem como a gente espera, mas ela vai bem também. Mas tudo bem. Chute de média distância. Tá na vantagem, Letícia. Hoje eu tô aqui, ó, soltando a perna. Chute de média distância. Vamos ver essa perna ali se vai ganhar esse desafio. O desafio que a Letícia falou que ele vai ver. A Letícia falou que você já jogou bola, né? Mas você já jogou bola? Faz tempo, né? Faz muito tempo. Porque, velho, não faz sentido você fazer um negócio desse. Quem joga bola não faz isso. Não, tô falando sério. Nem é que a Letícia está falando. Ah, a Letícia está falando como se ela nunca tivesse errado o gol, tá ligado? Ela acerta todas as bolas na gaveta. Não, mas é pelo menos. Se não, mas dá um chute feio desse. Tá pouco. Se sou eu, paro de jogar bola. Se sou eu, paro de jogar bola. Perfeita, velho. Partiu o quê? Segundo chute dele, pra fora. Pô, você quer a distância do pênalti pra você acertar o gol? Tá caindo na pressão dela, mano. Curta a distância já tá. Pô, não cai na pressão dela, velho. Não, curta a distância já tá. Vocês têm que concordar comigo aí de casa. Comentem se vocês acham que é curta ou média. E eu vou ficar quieta, porque não é possível. Ah, ele veio mais pra trás, não vai chegar no gol. Terceiro e último. Vai zerar dois desafios. Aí não tem como não zoar. Aí não tem como não zoar. É ridículo a atuação do Lucas até agora. Tá sendo ridículo a atuação. Eu espero que o Rossini vá um pouquinho melhor. Porque tá sem graça pra mim já. Tipo, eu tô ganhando esse ano. Você não espera nada. Eu espero, eu espero. Acho que vai pelo menos um lobo. Tem dica que a gente se acorda afiada, né? Com a língua... Sei que ela comeu ontem. Humildade pra quê, né? Humildade não existe no vocabulário. Oi? Sem chute, zero gols. Eu dei quantos chutes? Lucas. Concentrou. Correu pra bola, bateu e... Pô, Arthur. Arthur, que ele tá lindo. É isso, mole. A batida foi boa, louco. A batida foi boa, tá caramba. Peguei o jeito da bola. Depois de 23 anos eu peguei o jeito da bola. Vai. Parte pra bola. Tá merda. Toma essa bolinha dourada. Bolinha dourada. Dourada. O Rossini hoje está Juninho. O Rossini hoje está Juninho. Falta o Rossini na parede. E não é mentira. Quando ele não vê, eu jogo muito. Toma essa bolinha dourada. Terdeiro, Turalx. Fala agora, Letícia. Posso falar? Fala. Um gol. Bonito. Bonito. Nossa, golaço. Só que vale um ponto só. Tô na frente com um desafio a menos. Pode ir. Terceiro chute. 2x1x0. Rossini 2. Letícia. Oh, Letícia 2. Agora o Sininho. Luquinhas. Partiu pra bola. Nunca mais acerta uma daquela. Tchau, avisou. Essa chuteira aí é mó boa, velho. É boa mesmo. Hashtag Adidas Brasil. Vai no site da Adidas, galera. Precisa ter uma chuteira igual a essa. Essa é bonita. Se eu fosse você, eu ia nessa aqui. Eu ia nessa. Ó. Porque essa vai bem mais boa, né? Não, só da Letícia faz mais gols porque ela é atireira do campeonato. Ela joga no São Paulo e não sei de onde. Não joga, mas poderia. Jogadora. Não joga, mas poderia. Vai lá, poderia. Poderia, mas não joga. Entendeu? É. Você poderia ter feito mais gols? Poderia. Mas não fez porque é ruim. Tá. 2x1 pra Letícia, a 0 pro Lucas. Ela tem três chutes de média distância ainda. E a humildade dela aqui, galera. Pode comentar. Pode comentar. A Letícia voltou aí depois desse tempo todo sem gravar. Desse jeito. Não sei o que aconteceu. Deve ter, devia estar numa reunião lá com o Kaká, com o Neymar, pra voltar com essa perna toda aí. Eu nunca vi, velho. Não foi só com eles não. Foi com o Beck, não? Não. Pegou o Beck também agora. A jogadora. Infelizmente não. Poderia. A Letícia agora é... Deixa eu falar uma coisa pra vocês antes de começar. Eu não preciso nem chutar pra ganhar. Eu já tô na frente. Eu nem chuta. Eu vou pra humilhar. Nem chuta. Vou pra humilhar. Confia tanto assim? Vai, fala aí, fala aí. Vai lá. Partiu. A perna de pau bateu pra fora. Aí, ó. Fala. É que eu tô tranquila, né? Foi rasteirinha ali. Sem... Sem pressão nenhuma. Já ganhei, como eu falei. Daí. A outra aí, ó. Vai. Partiu. Nossa, que defesa. Que... Nossa, senhora. Que defesa. Ele tem que ser bom pra pegar uma bola dessa minha. Tem que ser bom. Boa, Arthur. Terceiro e último chute na liderança ainda. Ela não fez gol no segundo desafio. Falou, falou, falou e não fez gol. Mas estou na frente, então fica quietinho. Está na frente. Os goleiros só decidem pegar na minha bola também. Porque aquela bola que o Rossini chutou, se eles quisessem, tinha pego. Falou, falou, falou e não... Ih, ganhou. 2x1, a 0 pra Letícia. Deixa eu te falar. Pra falar em algo de mim, tem que ter moral. Você está ganhando? Não. Você está ganhando? Não vou falar nada. Então escolhe aí seu desafio. Pra ver se você consegue. Pra ver se você consegue chegar perto, vai. Você sabe do que que é? Essa minha vez já está humilhando nós demais, velho. Eu sei, já sei o que pode ser. Querem ficar zoando a nossa cara. Chute de esquerda só pra ver se você consegue me passar. Bolinha rolando, chute de esquerda. Pra ver se você consegue peço dessa. Por favor, João. É, de esquerda, que eu bato até um pouco bem com a esquerda. Pode dar risada. Mas você não bate ali com a direita que eu ia bater com a esquerda. O jeito que ele falou, bato um pouco bem. Vou fazer o seguinte. Vai, Guto. Pelo menos você falar inglês, certo? Vamos fazer o seguinte, então. É a única qualidade, velho. Porque no futebol... Espanhol também, tá? Fala aí, fala aí. O que que ele quer? Não sei. Não quer nada. O que está passando com você? Você é uma chica, amulha, boçano. Já sei. O que passa, chica? Faz o seguinte, então. O último desafio vai ser chute com marcador. Beleza? Então vai ter um marcador aqui. Aquele chute só pode dar um bote, tá ligado, galera? Você está com a bola. O marcador dá um bote. Só depois não pode ir atrás. Três para mim, três para o Lucas e três para a Letícia. Bora. Vamos lá, então. Seu cheiro do desafio agora. Dificulta um pouco aí, hein? Só driblar a Letícia e fazer o gol. Vai. Se eu fizer um, eu empato com ela. Se eu fizer dois, eu passo na frente. Vai. Vai. Dá no meio. Empatei. Empatei, driblei a nossa humilhante aqui, que eu vou te chamar de humilhante agora. E eu vou te chamar de humilhado, então. Humilhado? Está repartado. Então vai. Só fala. Vai calar. Vê se faz alguma coisa. Vai ronde cada vez? É. Vamos lá. Dá o bote. Tá bom. Vamos lá. Dois. Ah, fiz alguma coisa. Só. Zero com ela. Vem. Vem. Opa. Eu deixei, né? Não, mas peraí. Sabe o que é o melhor? Vai, velho. Que eu não faço esse gol. Sabe o que é o melhor? Sabe o que é o melhor que eu fiz de propósito? Por quê? Passar a caneta em você. Por que você? Porque você não sabe passar a caneta em ninguém. Mas eu ganho o desafio de você, ganho o desafio do Lucas e eu ganho de todo mundo aqui. A única pessoa que pode falar alguma coisa para mim é o Juninho, o resto. Deixa eu fazer agora. Aba ovo do Juninho ainda para cima. Aba ovo não, eu sou realista. Eu já perdi para ele. É o Lucas agora que ataca. Deixa eu atacar. Não. É muito fácil. Amanhã? Eu nem quero marcar. Dois a dois. Dois a dois. Nossa. Que alíno aguentou. Boa no que agolaça. Falta, professor. Peraí. Peraí, peraí. Falta. Além do Rocinho tinha um morro. Um morro marcando. Chicão. Assurdo. Ó, deixa eu falar. Você ouviu falar do Chicão, do Corinthians? Não aposentou não, pô. Tá aqui, ó. Aqui, ele aqui, ó. Algum lugar. Posso ser sincero agora? Posso ser? Para. Isso aí não é normal. Para. Não tem como. Não tem como. Pode parar. É feio. Para. Pode parar. Pode ser, não. Conceito. Fica assim. Tá triste, mano. Ele caiu a pressão demais, mano. Eu fico impressionado. Deixa eu ir, então, antes dele ficar chorando ali. Se perder, essa já era. Vem. Não é possível. Opa! Opa! O que é isso? Opa! O que é isso que ele fez? Meia lua? Não. Flambretta. Olha lá. Eu gostei aí para calar a boquinha da Letícia. Não, deixa eu falar. Ela tá cheio de quê, velho? Não, eu posso comentar mais uma vez? A pessoa que tenta dar uma carretilha, erra e ainda comemora é porque... Olha o que ele fez. Olha lá. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Dor de rugby. Ele tentou um drible, errou, faz o gol e me comemora. Para mim isso é o fim. Para mim é o cumprimento. Deus, não vai parar de querer ficar atirando, nossa. Vai ser ruim. Você marca aí. Tá? Tá bom. Tô treinando para melhorar. Ah, não sou eu agora. O pai é bravo! O pai é bravo! Tá empatado. Gostei. Vem aqui, bebê. Pelo amor de Deus. Golaço? Tá louco. Sabe só quem fez o gol desse? O Messi. Posso falar? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Mas... Estamos perdendo feio, né? Espera aí. Dois. Não, não. Tá dois a dois a dois. Ela tem mais três que você gosta? Eu posso fazer só com a esquerda. Eu posso fazer de olho fechado, sei lá. Vai, você primeiro. Tive uma ideia aqui. Eu tenho três chances e já estou empatada. Vai, você, dois, quatro, de um. Hum, tá mais claro. Não tem como. Não tem como. O Lucas marcando. Não tem como. Eu vou fazer com você. Marqueador, marcador. Pode ir. Eu quero. Mano, você tá armando. Ela vai pagar o castigo, hein, galera? Eu já não pago o castigo. Já tô empatada. Vai, nós dois. Juntam vocês dois pra fazer o compadre. Tá, forçando. Mas eu gosto de falar. Eu tenho três chutes. E aí estou empatada e não pago o castigo. Eu tenho algo a perder? Não, então você. Quer alguns também? Põe um gos também. Não, o gos é bom. O gos é bom. Se eu colocar o gos ali, deu ruim. Bora os dois ali. Juntou os dois, não dá um. Pode ir. Bom, antes do chute da Letícia, vai seguir a galera aqui no Instagram. O meu é JoãoRocini7. Corre lá, me segue. O meu é Leice T-18. Quer ver lança e o miliano é isso? Vai me seguir. O meu é o galera, Matheus Gonzi1. Segue lá. Lucas Manela, com dois L's, com dois A. Arthur Lisbalan. Isso aí que eu tô te esperando lá, hein. Olha. Eu larguei. Eu não quero nem meus últimos dois chutes, porque pode juntar, não dá, eles não conseguem competir contra mim. Eu larguei. E vocês, largue o futebol. Você ganhou de um ponto de diferença, mano. O que você tá falando? Você nunca ganhou de mim. Galera, é o seguinte, a Letícia é muito escrota, deixa nos comentários aí, eu não gravo mais. Você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito, velho. É você ter... Calma lá, o que que adianta? O que que adianta? Você tá bravo, você tá bravo, você tá bravo de verdade. Mas deixa eu falar uma coisa, não adianta, futebol é pressão aqui, futebol é aqui. E ele perdeu, juntou os dois, não deu um. Galera, ó, podem comentar. Corta, já deu. Vai, eu vou encerrar só. Ah, eu nem falando. Tchau. Tchau. Tchau.